Música Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. É com muita alegria que entro na sua casa hoje, logo pela manhã. Como é bom começar o dia na sua companhia. Eu quero convidá-lo a iniciarmos esta manhã invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aqui, aos pés do Imaculado Coração de Maria, eu quero entregar a sua vida, ao seu coração, tudo aquilo que vai no seu interior, todos os seus sonhos, projetos, anseios, todo o seu dia que você possa se fazer acompanhar por Nossa Senhora, pela Virgem Maria. Entregando também todos aqueles que estão doentes, no leito do hospital, que estão em casa, todos aqueles que também foram afetados pela pandemia, não só pela questão do vírus, mas todos aqueles que estão isolados em casa, que não têm a doença, mas que estão em isolamento, que não recebem visitas da família e que isso emocionalmente os têm abalado. Entregar todas essas pessoas ao Imaculado Coração de Maria, para que ele possa ser, nesta situação de grande sofrimento, o nosso refúgio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rugai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje nós temos aqui um tema que se calhar em casa vai ficar assim, mas o que é que isto quer dizer? Hoje o tema do nosso programa é Atrofia Multissistémica. E para nos falar desta temática, temos a doutora Ana Rita Moiron Simões, que exerce atualmente funções de assistente hospitalar de Neurologia no Hospital Beatriz Ângelo, onde tem atividades de enfermaria, urgência e consultas de Neurologia Geral, de Doenças do Movimento. Realiza ainda consulta no Campus Neurológico Sénior, uma clínica dedicada a doenças neurológicas, nomeadamente generativas. Participa em vários ensaios clínicos nas áreas de doença de Parkinson, atrofia multissistémica, demências, esclerose múltipla e doença cerebrovascular. E vai falar-nos hoje desta atrofia multissistémica. Muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, estou aqui com muito gosto. Obrigada pelo convite. Doutora Rita, antes de começarmos a falar sobre toda esta temática, fale-nos um bocadinho de si. Quem é a doutora Rita? Pronto, como é que vim parar aqui? Sim. Inicialmente, na infância, nunca pensei na medicina. Gostava de ciência, gostava de saber como é que nós funcionamos e foi isso que me levou para o curso de medicina. Como sabe, pode ter várias saídas. Mas depois o curso acabou por me conquistar e acabei por, na primeira cadeira clínica, uma das primeiras cadeiras clínicas, que foi a Neurologia, que tem um raciocínio que ainda hoje me fascina. Acabei por ser conquistado e acabei por seguir e chegar aqui. E está aqui até hoje, não é? Como. E foi desenvolvendo todo esse... Então, foi para a medicina, não porque... Não foi com o intuito de ser médica, não tinha ninguém próximo que o fosse. Foi pela ciência em si, pela curiosidade em saber como é que nós funcionamos. E hoje é apaixonada pela sua profissão. Sim. Qual o papel de um neurologista nas áreas em que atua? Portanto, a especialidade de Neurologia é uma especialidade muito específica. Nós dedicamos-nos a tudo o que possa influenciar o funcionamento do sistema nervoso. Sim. O sistema nervoso tem duas partes. Tem o cérebro em si, a medula, depois tem todas as raízes, o nervo periférico. Portanto, em qualquer destes segmentos, qualquer tipo de lesão, nós podemos e somos a especialidade para ajudar nesse sentido. Tratamos doenças como os acidentes vasculares cerebrais, também conhecidos por tromboses. Sim, sim. Doenças inflamatórias. Uma das mais conhecidas é a esclerose múltipla, que atinge uma faixa etária bastante jovem e para a qual, felizmente, há bastante investigação e bastantes armas terapêuticas com excelentes resultados. Outras doenças como a epilepsia, como as demências, como as doenças de movimento, que depois já vamos ver o que são. A doença de Parkinson e depois doenças do músculo, do nervo, da comunicação entre o músculo e o nervo, como a miastenia grávis. Portanto, todas essas doenças são abordadas por nós. Por nós. O que é que são as tais doenças do movimento? As doenças do movimento, como o próprio nome diz, são doenças que afetam a mobilidade, não por falta de força. A força, por definição, está mantida. E nós dividimos as doenças do movimento em duas grandes partes. As doenças com movimentos a mais, movimentos involuntários, que são as tais hipersinéticas, e perdem mais cinéticas de movimento. E temos, por exemplo, distonias, coreias. Uma das coreias mais conhecidas é a doença de Huntington. Sim, sim, sim. E depois as doenças que têm menos movimentos espontâneos. E aqui a mais paradigmática é a doença de Parkinson, dentro dos parkinsonismos. Portanto, em que os movimentos espontâneos estão todos muito diminuídos, um fáceis muito apagado. Estes movimentos que eu estou a fazer com as mãos desaparecem. E, portanto, há uma hipocinésia, são as doenças hipocinéticas. Hipersinésia quer dizer que há movimentos a mais, e hipocinésia quer dizer que há movimentos a menos. Isso mesmo. E isso engloba uma grande variedade de doenças com múltiplas etiologias, em que, olhando para a pessoa, com essas alterações, nós temos que muitas vezes perceber que tipo de alteração é que é. Porque dentro dos movimentos involuntários, depois, há vários tipos. Sim. E isso depois ajuda-nos a tentar chegar ao diagnóstico e ao tratamento. A neurologia acaba que tem que sempre estar em investigação. Sempre. Eu acho que em qualquer área da medicina. Sim, sim, sim. Mas essa requer muita atenção e muita investigação. Porque tem muito pouco... Ainda se sabe muito pouco e está a se investir cada vez mais. E, portanto, temos que estar sempre a par. Porque há sempre novidades. Já do mês passado para agora, já há uma data de coisas novas que podemos pôr em prática mesmo para ajudar as pessoas. As pessoas, exatamente. Durante o seu internato desenvolveu interesse especial pelas doenças do movimento, com especial dedicação aos parkinsonismos atípicos. Explique-nos o que são. Porque normalmente ouve-se só falar da doença de Parkinson e não destes parkinsonismos atípicos. A doença de Parkinson é do paradigma. Nós, quando falamos em parkinsonismo, é aquilo que nós vemos, mas pode ser, pode englobar várias doenças. Para eu dizer que uma pessoa tem um parkinsonismo, o que é que eu tenho que ver? Tenho que ver que tem menos movimentos, que está lentificada nas suas tarefas. Quando faço a mobilização, percebo que tem alguma rigidez, oferece alguma resistência à mobilização. Pode ter tremor, que é um tremor específico que geralmente aparece em repouso. Pode ter alterações da marcha e desequilíbrio e quedas. O conjunto destes sintomas faz-me dizer que a pessoa está parkinsonica, que tem um parkinsonismo. E depois, isto tem múltiplas causas. Podem ser, por exemplo, alguns medicamentos. Medicamentos, se calhar, do dia a dia, que se forem tomados de uma forma errada ou de forma crónica, podem ter esse efeito secundário e dar quadros de parkinsonismo. Por exemplo, pequeninas AVCs no sítio certo também podem dar um quadro destes. Por isso é que muitas vezes fazemos exames para tentar perceber de onde é que isto vem. E depois há um grande grupo de doenças neurodegenerativas, em que a principal é a doença de Parkinson, a mais conhecida. E quando falamos em doenças degenerativas com parkinsonismo, há o típico, que é a doença de Parkinson, que é aquela que nós conhecemos melhor, que sabemos como é que evolui, como é que os sintomas se iniciam. E depois há os parkinsonismos atípicos, um grande grupo de doenças que é diferente da doença de Parkinson e depois dizemos que é atípico. Ou porque tem uma progressão muito mais rápida ou porque dão logo quedas no princípio. Uma pessoa com Parkinson, nos primeiros anos de doença, não cai. E enquanto que se me aparecer uma pessoa que me diz que desde há 3 ou 4 meses começou a cair, que está mais identificada, isto não é a doença de Parkinson, isto é atípico. Mas qual deles é que é? Depois, consoante a história, consoante os outros sintomas que estão a acompanhar, nós vamos tentando chegar ao diagnóstico. Vou-lhe fazer aqui uma pergunta, que não sei se acaba ou não, mas dá para prevenir o Parkinson? A doença de Parkinson? De forma a que a doença não se desenvolva tão abruptamente? O início da doença, a gênesis é multifatorial, portanto contribuem fatores genéticos, a nossa própria informação de genética, mas vários gênesis determinam e há também vários fatores ambientais e portanto é impossível prevenir o início da doença. Quando a doença se estabelece, também não há armas terapêuticas que travem a evolução. Portanto, a doença continua a evoluir, é crónica, é degenerativa e portanto o que quer dizer degenerativo, quer dizer que no cérebro há um conjunto de células que se vão perdendo, que vão morrendo, com alguma inflamação, mas que nós não sabemos a causa, não há uma causa direta e não há medicação que trave. Sabe-se atualmente que o exercício físico regular, que ajuda a estabilizar, portanto isso é fundamental. Cada vez mais nós passamos as consultas a promover, porque percebemos que as pessoas tendem a estabilizar ou têm melhor resposta ao tratamento, se tiverem uma vida mais ativa do ponto de vista do exercício. Até porque se o exercício físico se gera um movimento, vai contra aquilo que a doença leva que é falta de movimento, leva a umas pequenas atrofias, não é? Exatamente. Então se calhar daí também a estabilidade. Hoje está aqui para falar então da atrofia multissistémica, mas há dois assuntos que nós gostaríamos ainda de falar, que as pessoas têm muito, cefaleias e pronto, também as enxaquecas que são muito comuns e uma doença que muitas pessoas têm que é a depressão. Fala-nos um bocadinho destas duas realidades. As cefaleias, as vulgarmente conhecidas por dores de cabeça, são realmente uma queixa muito frequente na nossa população e é uma das doenças mais paradigmáticas também da neurologia, que nós vemos muito em ambulatório e noutras situações no serviço de urgência. A mais conhecida é realmente a enxaqueca, que atinge cerca de 12% da população e que pode ser muito incapacitante, porque as crises podem ser de tal forma intensas, com a dor e com as náuseas e os vómitos, que impedem mesmo a pessoa de ir trabalhar e, portanto, provocam faltas ao trabalho. São situações que atualmente também têm tratamentos muito recentes e com muita eficácia e que não vale a pena sofrer com este tipo de dor, porque já há muitas armas terapêuticas. Há vários tipos de tratamento, por exemplo, a enxaqueca, que é o tratamento da crise em si e o tratamento de prevenção, portanto, que são tratamentos diferentes. Por exemplo, um erro muito frequente nas pessoas que têm enxaqueca, se a enxaqueca começar a ser com crises muito frequentes, é tomarem medicação SOS com muita regularidade. Isso é errado, porque essa toma muito frequente acaba por potenciar e por manter a dor, ao contrário de tratar. Portanto, isso é uma medicação que deve ser tomada SOS, é SOS, é duas vezes por semana, não mais do que isso. Se for cronicamente feito, acaba por ter dois problemas, porque é dependente da medicação e as dores de cabeça não se vão embora e a enxaqueca fica crónica. Nestas situações, isso tem que se pôr aí um corte e tem que se fazer um tratamento de prevenção, uma profilaxia, que é um tratamento de 4, 6 meses, de um tratamento de base para diminuir a frequência e intensidade das crises. Nesse caso da enxaqueca, tem a questão dos medicamentos, que é importante fazer essa profilaxia, mas também os hábitos de vida são muito importantes. Sim, e depois cada pessoa sabe muito bem até onde é que pode ir. Tirem a enxaqueca tem como se fosse um ponto fraco. Portanto, se salta refeições, se dorme mal uma noite, se está com alguma situação de stress, vai ter uma crise. Portanto, isto é muito comum no dia a dia. Antes também se pensava que alguns alimentos poderiam causar, o que se pensa é que a tendência para querer esses alimentos na véspera, entre aspas, pode ser já o início da crise. Portanto, a crise não é só dor, tem também várias alterações em termos interiores que podem levar a esse desejo, mas já faz parte da crise. É importante as pessoas saberem que a neurologia trata estas situações das cefaleias, as dores de cabeça, inclusive a enxaqueca que é mais conhecida. Porque às vezes as pessoas andam a sofrer e não recorrem a esta especialidade da medicina e se calhar se recorressem ficavam com a, não digo com a situação resolvida, mas amenizada e evitariam tanto sofrimento, não é? Exatamente. Fala-nos também das depressões. A depressão não é uma verdadeira doença neurológica. Sim. Infelizmente está em uma porcentagem enorme da nossa população, não é? Sim, sim, sim. Sobretudo nos últimos tempos e vemos muito na nossa consulta, para além da doença neurológica, coexistir ansiedade, coexistir depressão. A verdadeira especialidade que trata a depressão é a psiquiatria. Sim. Mas na realidade qualquer médico pode tratar uma depressão, uma situação no início, uma situação não complicada, qualquer colega pode tratar situações mais complicadas. Não é para recorrer à neurologia, é para recorrer à psiquiatria. Sim, sim, sim. Mas vemos, infelizmente, com muita frequência. E agora com esta pandemia, com certeza, os casos vão aumentar, não é? Explique-nos então o que é que é isto da atrofia multissistémica. Portanto, a atrofia multissistémica é também, como a doença de Parkinson, uma doença neurodegenerativa. Ao contrário da doença de Parkinson, é uma doença que não afeta só a zona, afeta também a zona que está alterada na doença de Parkinson, mas afeta muitas outras. Como o próprio nome diz, é multissistémica, são múltiplos sistemas. E então, um dos sistemas é o que dá o Parkinsonismo, um outro sistema afetado é o que dá alterações da coordenação motora, alterações do cerebelo, outro sistema afetado é o sistema nervoso autónomo, que é o sistema que regula todas as nossas funções automáticas, como a regulação da tensão, como a função sexual ou a função da bexiga. E um outro sistema é o sistema piramidal, que está envolvido na força muscular, embora não exista a diminuição da força na atrofia multissistémica. E, consoante o grau de envolvimento de cada um destes sistemas, nós temos vários tipos de atrofia multissistémica. Quando predomina o Parkinsonismo, portanto, nós olhamos para o doente, e está sobretudo hipocinético, Parkinsonico, dizemos que estamos perante uma atrofia multissistémica, uma variante Parkinsonica. Se predominar a descoordenação motora por envolvimento do cerebelo, é a variante cerebulosa. Antes falava-se mais também na variante Schadrager, que era por envolvimento autonómico predominante, mas hoje está um bocadinho de lado. Temos sobretudo estas duas variantes, a Parkinsonica e a cerebulosa. E é esta variante Parkinsonica que muitas vezes se confunde com a doença de Parkinson. E, portanto, há alguns sinais e alguns sintomas que vão aparecendo ao longo do tempo, que são o que nós chamamos, algumas pistas, algumas red flags, que nos chamam a atenção que, se calhar, isto não é bem doença de Parkinson, porque, se calhar, temos que pensar noutras alternativas. Quais são, então, os sinais e os sintomas para que as pessoas lá em casa possam entender? Pronto. Do princípio, normalmente as pessoas queixam-se de alterações da marcha, do equilíbrio, podem ter quedas. Essas alterações do equilíbrio e da marcha podem não ser só aquela postura flétida de doente típico com doença de Parkinson, mas podem também ter uma marcha de base um bocadinho mais alargada, os pés um bocadinho mais afastados, que já é a influência também do cerebelo. Podem, desde muito precocemente, ter alterações da função urinária, os homens com incontinência urinária, as mulheres, às vezes, queixam-se mais de urgência urinária e não conseguirem aguentar quando têm vontade de ir à casa de banho e terem que ir muito rápido. Portanto, isso são queixas que devem alertar, no início da doença, se estiverem presentes. Por exemplo, quedas de tensão. Pessoas que antes eram hipertensas, que estavam medicadas, de repente começam a ter quedas de tensão, inclusivamente com desmais. Isso também não é de ser investigado, pode estar relacionado. Tudo bem que isto pode ter outras causas, não é tudo o que eu estou a dizer. Por exemplo, os homens podem ter problemas da próstata e confundem-nos um bocadinho. Às vezes dão uns sintomas ali um bocadinho que se sobrepõem. Mas tudo isto deve chamar a atenção. A disfunção erétil muito precoce e às vezes até acontece muitos anos antes dos primeiros sintomas de movimento. Outras alterações são alterações do sono, um sono muito agitado, que a pessoa está a dormir, mas está a sonhar. Fala o que está a sonhar, mexe-se, dá pontapés sem querer, aleija o parceiro com quem está ao lado. Isso também são situações que são muito frequentes nestas doenças. E neste caso de haver, não é para alarmar ninguém, atenção, mas é para estar atento. Isto é bom nós irmos tendo estes conhecimentos, para nós não tomarmos medidas quando a coisa já está totalmente instalada, mas de procurar ajuda. Assim que se a pessoa vir toda esta sintomatologia, atenção que não é só um, não é? Não é só um sintoma que tem, porque tem que ter vários. deverá recorrer então a um neurologista? Acho que deverá ser avaliada para percebermos, porque podem existir imensas causas, não é? Claro. Porque primeiro nós classificamos a pessoa, quando olhamos e quando fazemos a história, em termos de grandes grupos. Sim. Porque para cada grupo depois há várias causas e temos que ir afunilando. Mas se há realmente algum destes problemas, eu acho que isto deve ser investigado, sim. Fala-nos também, há dois sintomas que gostaria que nos explicasse, que é a obstipação intestinal e a táxia. Eu não quero assustar ninguém. Sim. A obstipação é uma das coisas mais frequentes na população em geral. Exato. Estão nas mulheres. Pronto. Nestas doenças é muito, muito frequente. Sim. E muitas vezes também ocorre vários anos antes. Só que nós só percebemos que está relacionado com a doença quando olhamos para trás e estamos a perguntar os sintomas e, olha, afinal já era obstipada há vários anos atrás. Sim. Isto tem a ver com o envolvimento do músculo, do intestino, que tal como estes músculos estão mais lentificados e estão mais rígidos, o próprio intestino também não tem a mutilidade que deveria ter. E, portanto, agrava nestas situações. Às vezes temos situações muito graves em que é preciso mesmo medicação ou outras intervenções um bocadinho mais invasivas. Mas pronto, mas isto, como disse, é muito, muito frequente na população e não é para pensar se a pessoa é obstipada que agora daqui a uns anos vai desenvolver alguma destas doenças. Exatamente. E a ataxia? A ataxia é o nome que nós damos aos sintomas decorrentes das alterações ou da disfunção do cerebelo. Sim. Portanto, quer dizer que há uma descoordenação dos movimentos. O cerebelo é um órgão primitivo. Mas que vai como se fosse suavizar todos os nossos movimentos voluntários. E vai permitir que existe uma motricidade fina. Portanto, quando está disfuncional, o que acontece é que o movimento fica decomposto. Há um tremor quando nos aproximamos dos objetos. Portanto, aquilo deixa-nos ficar suave e fica descoordenado. Sim. E isso vê-se quer nos movimentos dos membros superiores, no andar. E no andar o que acontece é que a pessoa fica com o desequilíbrio, tem que afastar as pernas um bocadinho. Às vezes há quem diga que há aquele que parece que está alcoolizado. Ah, sim, sim. Essa expressão é muito frequente. Porque a pessoa afasta um bocadinho as pernas para se equilibrar. Tem uma passada que não é regular. E isso é uma marcha que nós dizemos atáxica. Essa analogia com o álcool acaba por ser interessante, porque realmente o álcool cronicamente leza o cervello. E, portanto, isso também pode... Daí a analogia faz todo o sentido. Mas realmente o cervello pode adoecer por outros motivos e este é um deles. Como é que vocês fazem o diagnóstico? O diagnóstico é muito pela história e muito por aquilo que vemos na consulta. Não há nenhum exame que a gente faça que diga isto é a atrofia multisistémica, isto é o parkinsonismo atípico B ou C. Portanto, mas há vários exames que nos conseguem distinguir, por exemplo, a doença de parkinsonismo. Isto não é doença de parkinson. Então, se eu tenho um parkinsonismo, isto não é doença de parkinsonismo. Tenho aqueles sintomas que já me diziam que isto se calhar não era, então é porque é um destes. E depois é pelo conjunto de sintomas que nós conseguimos identificar cada uma. Não é nada fácil. Pode não ser, sim. O tratamento para melhorar a vida das pessoas, como é que vocês fazem esse tratamento? A atrofia multisistémica é uma doença rara e não há muitos estudos, infelizmente. O que nós fazemos é tratar sintomas com base naquilo que conhecemos de outras doenças e, portanto, muitos usamos medicação. Por exemplo, para a doença de parkinsonismo, vamos usar na atrofia multisistémica. A diferença é que, como é uma doença que é mais difusa no cérebro, a medicação não tem tão bons resultados. E, portanto, normalmente usamos doses mais altas e, mesmo assim, os resultados não são tão bons. Mas temos algum resultado e, portanto, isso deve ser tentado. Para além de... E também há tratamento para a parte da disfunção urinária, há tratamento para as tensões, para aquelas quedas de tensão. Muitas das vezes temos. É importante fazer o diagnóstico. Porquê? Primeiro, porque somos mais agressivos no tratamento de uma forma mais precoce, porque sabemos que a doença evolui, se calhar, até de uma forma mais rápida que a doença de parkinson, sabendo que é aquilo, se calhar, vemos em curtos períodos e somos mais agressivos a tratar porque sabemos que temos que acrescentar, temos que atingir doses altas para termos algum benefício. Depois, atuamos de uma forma preventiva. Eu já sei que o verão é uma situação complicada para as quedas de tensão. E, portanto, na primavera começamos a registrar tensões, começamos a perceber se há alguma variabilidade e tentamos algumas medidas não farmacológicas, como a ingestão da água, como a comida com sal. Exatamente. Para tentar evitar e, depois, instituímos terapêutica caso seja necessário, antes que se apanhe um susto. Sim. Daí a importância de sabermos o diagnóstico para podermos prevenir algumas complicações. que possam antecipar-se, não é, às situações. Sim, diga. Não, ia dizer, para além da parte da medicação, é as terapias. A fisioterapia é importantíssima. A terapia da fala, porque muitas vezes têm dificuldades na articulação verbal, podem ter dificuldades na dilutição. Portanto, terapia da fala, terapia ocupacional são muito importantes e são a base de tratamentos. Todo o tratamento. E envolve toda uma equipa multidisciplinar. Deve envolver, sim. E isso é importante. E acaba também por envolver a família. Sem dúvida que é... É fundamental. Ter um apoio familiar e uma rede familiar boa é fundamental. Porque, infelizmente, esta doença vai progredindo, vai tirando algumas capacidades. E termos alguém que saiba o que é a doença, que saiba como é que as coisas evoluem, consegue dar o suporte, consegue distrair a pessoa, consegue mantê-la em atividades. Portanto, é fundamental. É fundamental. E a primeira parte do nosso programa já terminou. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. Estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Estamos aqui com a doutora Rita, que é um membro cativo da Sociedade Portuguesa de Neurologia, da Sociedade Portuguesa de Doenças do Movimento e do Grupo de Estudos de Esclerose Múltipla, participando na organização de eventos, em palestras e em atividades de forma graduada. E hoje está aqui para falar connosco sobre a atrofia multissistémica. E estávamos aqui a conversar as idades afetadas por esta atrofia. A atrofia multissistémica afeta sobretudo pessoas, geralmente com início entre os 55, 60 e 65 anos. É um bocadinho abaixo, um bocadinho mais jovens do que na doença de Parkinson, que é por volta dos 65. E afeta igualmente homens e mulheres, ao contrário da doença de Parkinson, que é mais homens do que mulheres. É mais homens do que mulheres. Fala-nos das anormalidades cerebulares que esta doença provoca. Há bocado falámos da atáxia, portanto essa é a designação das alterações cerebulosas. Há bocadinho não falei da parte dos movimentos oculares, que às vezes a parte, o próprio movimento dos olhos também é regulado pelo cerebelo. E portanto as pessoas que têm alterações cerebulosas podem ter uns movimentos que nós chamamos de nistagno, que é umas irregularidades nos batimentos, quando a pessoa está a dirigir o olhar. Na prática pode não haver grandes sintomas disso. Às vezes a pessoa pode ter um bocadinho a sensação de que as coisas estão a tremer, a mexer, mas geralmente isso não dá grandes consequências em termos de sintomas. Pode existir também alterações em termos da deglutição, portanto a tal disfagia, a pessoa a engasgar-se sobretudo mais com líquidos. Alterações da articulação verbal, portanto as sílabas deixam de ter esta cadência habitual e acabam por estar, como nós chamamos de ismétricas, tal como a marcha é com a passada irregular, a própria articulação verbal também é bastante irregular. Para além das alterações do equilíbrio e as alterações da motricidade fina, pelo tremor, pela descoordenação, pela decomposição do movimento. As alterações também do sono. Esta doença realmente associa-se a alterações do sono, como uma das mais paradigmáticas é a perturbação do sono REM. O sono REM, como sabem, o sono é seguido de vários ciclos de sono, que vão alternando entre o sono REM e o sono não REM. E quando nós sonhamos no sono REM, geralmente são sonhos um bocadinho mais agressivos. Estamos a fugir de alguém, estamos a ser perseguidos, estamos a cair de um precipício. E é precisamente nestes sonhos, quando o normal é nós estarmos a sonhar, a atividade está cá em cima, mas o interruptor está desligado e não há comunicação para os nossos braços e para as nossas pernas. Nesta doença, a zona, esse tal interruptor está alterado. E, portanto, a informação passa e nós estamos a sonhar, mas a informação está a vir para os nossos músculos da língua e vamos falar e vamos gritar, e mexemos os braços e as pernas tal e qual como estamos a fazer nos sonhos. Portanto, é o que se chamam sonhos vivos. E isso é uma coisa muito frequente em doenças neurodegenerativas, como a doença de Parkinson, a atrofia multisistémica. Outra alteração do sono, que é relativamente frequente nesta doença, é a apneia do sono, que é extremamente importante controlarmos, porque tem outras consequências a nível cardiovascular e cerebrovascular, aumenta o risco de hipertensão, de infartos. Exatamente. Hoje há muitas pessoas que têm apneia do sono e precisam de fazer o tratamento e que é muito sério e levem o tratamento com muita seriedade. Falo isto porque a minha mãe tem apneia de sono e tem que estar sempre a dormir com a máquina, sempre ali a oxigenar, tudo certinho, porque pode ocorrer ali uma falta grave de oxigênio e pronto, e a pessoa que poderia estar a fazer o tratamento como deve ser, não o faz, pois acaba por se arrepender, pode levar até à morte. Exatamente. É importante nós termos essa consciência, não é para alarmar ninguém, mas termos essa consciência. O que são os sintomas autonómicos? Os sintomas autonómicos são os que resultam então de alterações do nosso sistema nervoso autónomo, portanto, que regulam as tensões, que regulam a função urinária, a função sexual. Já falámos há bocadinho do risco de quedas de tensão. Sim. Portanto, quais são os sintomas que estão associados às quedas de tensão? Podem ser variados, pode ser dores de cabeça, pode ser sonolência, pode ser tonturas, podem ser os desmaios, que isso é o seu extremo, portanto, a pessoa geralmente fica pálida, pode ser uma dor nesta região do pescoço ou aqui nos ombros, quando se levanta ao fim de algum tempo. Portanto, estes sintomas aparecem em situações em que as tensões normalmente também em nós baixam, mas não baixam com uma amplitude tão grande. Sim. Quando estamos algum tempo em pé, e portanto, as pessoas que têm tendência para este tipo de situações estiverem numa fila, não devem estar paradas, portanto, devem mexer as pernas, contrair os músculos das pernas, de maneira a impulsionar o sangue para não potenciar essa queda de tensão. Acontecem também depois das refeições, todos nós ficamos um bocadinho maus depois da refeição, mas isso corresponde à queda de tensão. Nestas pessoas a queda é mais bruta, que às vezes tem mesmo que ir descansar um bocadinho. Ah, eu durmo sempre a sexta. Se calhar isto não é assim tão normal, porque se calhar é uma queda de tensão um bocadinho mais do que deveria ser. E com o verão, no verão ou com temperatura exterior um bocadinho mais alta, pode potenciar quedas de tensão. Portanto, isto é um dos sintomas mais importantes, porque se eu tiver a dar a medicação otimizada, por exemplo, à parte do movimento, para tratar o Parkinsonismo, mas se eu tiver uma pessoa que tenha a tensão baixa, não vai funcionar nada, a parte do Parkinsonismo não vai melhorar nada e não se vai ver resultado absolutamente nenhum. Portanto, é importante otimizar, prevenir, vigiar e tentar evitar que essas situações ocorram. Qual é que é o risco máximo? Com um desmaio, um traumatismo craniano e ter uma fratura, ter alguma complicação mais grave. As doenças associadas? As doenças associadas à atrofia multissistémica. Falámos há bocadinho das perturbações do sono, que podem existir isoladamente sem serem integradas nesta doença. A questão das perturbações do sono, só para as pessoas entenderem, é que se o nanolismo é uma coisa, estas perturbações são outras. São coisas diferentes. Lá em casa, podem pensar, ai meu Deus, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, não, não. Não, completamente diferente. E aquilo que falámos há bocadinho das alterações do sono, podem existir, por exemplo, a perturbação do sono de reno pode ser provocada por alguns medicamentos. Sim, sim. Nomeadamente antidepressivos que há muita gente a fazer, e não ser, não é para alarmar ninguém. Portanto, se tiverem alguma coisa dessas, não quer dizer que seja esta. Exatamente. Partilhe connosco alguns dos casos que mais a marcaram dentro destas áreas. Há coisas que marcaram pela positiva e coisas que marcaram pela negativa. Esta doença todos estamos a aprender um bocadinho, porque como é rara, estão sempre a sair novidades. O que mais marca é sobretudo as situações que evoluem de uma forma muito rápida e que nós percebemos que não estamos a conseguir dar grande resposta. Tentamos sempre contribuir de alguma maneira. Eu não sou muito de ficar de braços cruzados e dizer ah, não há nada a fazer. Há sempre isso. Há sempre coisas a fazer. E eu acho que conseguimos sempre melhorar um bocadinho a qualidade de vida. Mas às vezes nós percebemos que a pessoa está a progredir de uma maneira muito rápida e isso é muito angustiante. Mas depois também percebemos que há formas muito benignas. E há, por exemplo, pessoas que foram diagnosticadas com doença de Parkinson, porque tudo parecia ser uma doença de Parkinson, que já estão com 7 ou 8 anos de doença. E depois percebemos que afinal isto não é. Começam a aparecer uns sintomas que nos dão um alerta. Mas às vezes tem um curso muito mais benigno. E essa é a parte que marca pela positiva. É que nem todos os casos são maus. Nós temos sempre a ideia que estas doenças são progressivas e que rapidamente levam a incapacidade. Nem sempre. E essa é a mensagem que eu também queria deixar. Há casos e casos. E há formas benignas. Exatamente. E há sempre alguma coisa a fazer. E há sempre coisas a fazer. Isso foi algo que a doutora Rita falou que me chamou a atenção. Há sempre alguma coisa que pode ser feita. E ficamos com essa esperança no coração. Isso é o mais importante. E também que da parte dos profissionais eles estão sempre a tentar dar o seu melhor e a fazer tudo o que está ao vosso alcance. Acho que isso também é importante que as pessoas lá em casa elas saibam. Casos raros. E os processos de intervenção. Pode-nos falar um bocadinho. Estas doenças são raras. Exigem uma intervenção como há bocadinho estamos a falar. Não podemos ver, às vezes, infelizmente, no hospital não temos as condições de ver as pessoas com a regularidade que nós queremos. Sim, claro. Mas o que nós percebemos é que devemos vê-los regularmente. E cada vez que vemos, se vimos 3 em 3 meses ou 4 em 4 meses, há sempre coisas que vamos ajustar. Portanto, há sempre o benefício de uma ida porque nós conseguimos ajustar. Portanto, este tipo de intervenção, é tal intervenção farmacológica que falámos há bocadinho, usamos a mesma coisa que usamos na doença de Parkinson. Nós temos que perceber qual é que é a dose, mas também não podemos entrar logo a matar a entrar-se. Sim. Portanto, tem que ser uma coisa gradual porque um grande desafio nestas doenças é que temos que controlar os efeitos secundários. Por exemplo, a medicação para a doença de Parkinson, a que usamos mais, que é que contém o levodopa. Sim. Nós usamos, para tratar o Parkinsonismo, usamos doses muito altas. Às vezes, há várias referências de doentes que me dizem, ah, fui à farmácia e disseram que isto é uma dose muito alta. É mesmo se queremos ver alguma coisa. Sim. Pronto. O problema é que essa própria medicação vai-me afetar a regulação das tensões que eu já sei que é problemática. Sim, sim. E, portanto, isto é um jogo de equilíbrio. Eu tenho que ir aumentando, tenho que ir vendo as tensões, tenho que ir percebendo se estou a ter outros efeitos secundários, tenho que ir compensando esses efeitos secundários de maneira a tentar melhorar uma coisa sem ter outras consequências. Isto é muito desafiante e pode ser difícil de gerir. E a lhe perguntar os desafios médicos, aí estão. É, exato. É um dos mais complicados, que é fazer com que tudo fique no equilíbrio, de forma a não haver discrepâncias. E isso é um desafio médico muito grande. Tem mais algum? Então, usamos muitas vezes medicação off-level, ou seja, medicação que não está demonstrado, que há alguns casos, mas se não for assim nós não conseguimos ajudar e às vezes, de vez em quando, conseguimos ter alguns resultados. Por exemplo, podemos usar medicação que usamos geralmente e que está aprovada, por exemplo, à doença de Alzheimer, sabemos que tem benefício no equilíbrio. Então, vamos usar, vamos ver. Sim. Portanto, isto obriga-nos a estar sempre muito atualizados, a ver pequenos, às vezes, pequenos relatos de casos, porque é com essa informação. Não estamos à espera de grandes ensaios clínicos para ter evidência. É impossível nestas doenças. Mas temos que ir vendo o que é que vai saindo, o que é que vai sendo publicado, para tentarmos ajudar. Eu sei que estamos a falar da atrofia multissistémica, mas há bocado aqui no intervalo falámos de uma doença que afeta muitas famílias, hoje em Portugal e no mundo, que é a doença de Alzheimer, que é uma demência. Falamos um bocadinho desta doença que afeta não só já pessoas de idade, mas também já começa a afetar pessoas um bocadinho mais novas e como nós podemos também fazer essa prevenção, uma vez que essa doença está aí? A doença de Alzheimer é a doença degenerativa mais frequente e cada vez mais temos números crescentes desse diagnóstico. É uma doença que está muito dependente da idade e o que sabemos é que é tanto mais frequente quanto mais idade a pessoa tem. E a partir dos 80 anos, se nós fôssemos analisar o cérebro das pessoas, nós conseguíamos ver sinais no microscópio de doença de Alzheimer, independentemente dos sintomas. Portanto, a partir dos 80, 40% tem. Portanto, é um número enorme. E é uma doença que começa por afetar inicialmente a memória, a memória mais recente e depois vai envolvendo outras capacidades e outras funcionalidades e a pessoa acaba por ficar dependente. São situações muito dolorosas e para as quais, em termos de terapêutica, estamos a anos luz de alguma coisa que possa ter algum benefício. Atualmente há alguns ensaios clínicos que pareceram ser promissores, mas que falharam, mas continua-se a investir, mas não temos assim uma solução à vista. O que é que pode prevenir? Ou ajudar a que a doença não evolua de uma forma galopante. Primeiro, o acompanhamento. Há medicação que pode ajudar a estabilizar um bocadinho e, portanto, isso devemos ter oportunidade de usar. Depois há tratamento de todos os outros sintomas comportamentais, que é muito importante para as famílias, porque as pessoas podem ficar agressivas. Depois, manter as pessoas ativas, quer do ponto de vista físico, mais uma vez o exercício físico aqui é fundamental, apesar de ser físico, cognitivamente tem muita influência, e manter as pessoas ativas também do ponto de vista cognitivo. Manter socialização, manter atividades, jogos, saídas, ver coisas diferentes, estimular o cérebro com diferentes atividades, é a melhor maneira de manter aquele cérebro ativo e criar sinapses. Exatamente, o que eu ia dizer. As sinapses, que aí vai gerando as sinapses e a coisa vai... Atrasa um bocadinho. Isso. O que se sabe é que quanto mais anos de escolaridade a pessoa tiver, está um bocadinho mais protegida. É como se tivesse um bocadinho mais de reserva, porque trabalhou um bocadinho mais o cérebro. Isso ajuda, então estão aí as dicas de nós mantermos o nosso cérebro ativo, não exagerado, atenção, porque aí surgem outras patologias, mas de forma equilibrada. E o exercício físico, acho isso interessante porque em todas as patologias que a doutora Rita falou aqui, o exercício físico é fundamental e voltamos aos estilos de vidas saudáveis, uma boa alimentação, bons hábitos de sono, exercício físico, também o bom ambiente familiar, isso também ajuda. E voltamos já à atrofia multissistémica, em que a questão do acompanhamento familiar, como falámos na primeira parte, é extremamente importante. A família, este acompanhamento, mesmo que a família não possa fazer muita coisa, mas só o facto de estar ali, de ser o alicerce, é muito importante neste tipo de doenças? É importantíssimo, sim. A pessoa com atrofia multissistémica sabe, ao contrário da doença de Alzheimer, sabe perfeitamente o que lhe está a acontecer. Portanto, não há uma demência associada à atrofia multissistémica na maioria dos casos. e o facto de se ver a perder qualidades e capacidades em termos de mobilidade, acaba por gerar outro tipo de consequências, fica mais deprimida, mais ansiosa e os cuidadores e a família são fundamentais para atenuar um bocadinho essa frustração e para distrair e para amenizar todo esse sofrimento, criando, eu acho que também é papel do médico, de toda a equipa multidisciplinar, psicólogos, gerir as expectativas em relação à doença, ensinar o que é a doença, para não haver falsas ideias, saber o que esperar, para ir conseguindo gerir, porque se a pessoa aceitar a doença, desde o princípio é muito mais fácil. Se não, depois passa ali por um processo de negação... Não se consegue fazer nada, não se consegue... Que é normal passar, mas o ideal é que supere logo, não é? E a família tem esse papel fundamental de também a pessoa ver que é aceito pela família, porque essas doenças às vezes geram na pessoa, ah, eu agora já sou um inútil, não sirvo para nada, a minha família vai-me rejeitar. E se a família mostra esse interesse, esse acolhimento, a reação da pessoa depois também vai ser diferente, claro. Porque essa questão da motivação da pessoa, ela é muito importante, porque depois até na reação à terapêutica, por mais que seja difícil haver às vezes uma reação à terapêutica, mas só o facto da pessoa estar motivada e de ter um bom suporte à sua volta, isso ajuda muito. Claro, claro. O ideal era fazer, por exemplo, uma reabilitação física praticamente diária. Sim. Se a pessoa não está motivada ou vai e não colabora, e se não tiver uma colaboração ativa nos exercícios, não vai servir para nada. Exato. Não vai, e o objetivo não é, se calhar não é melhorar, é manter, e se as pessoas estiverem cientes disso também ficam motivadas porque sabem onde é que têm que ir até onde é que têm que ir, porque se não estão sempre frustradas, não é? Se não, ah, eu não estou a melhorar, para que é que estou a fazer isto? É, exatamente. Até o gerir e o manter motivados é difícil, mas é das coisas mais importantes. Qual o segredo para gerir o lado profissional e o lado emocional? É difícil, não é? Estas subvenças são sempre um bocadinho angustiantes, mas eu acho que se nós soubermos que estamos a fazer o melhor possível, se estivermos atualizados, se estivermos disponíveis e conseguirmos gerir a expectativa da família e envolver a família, eu acho que percebemos que estamos a fazer um trabalho, um bom trabalho e isso ajuda a equilibrar, porque apesar de tudo nós vamos vendo a coisa a evoluir, não é? Sim, sim, sim. Mas percebendo, gerindo isso e percebendo que estamos a fazer, a dar o nosso melhor e estamos lá para que sempre que for preciso, acho que conseguimos sossegar nesse aspecto. Com certeza, e são vocês que sabem as primeiras notícias e vocês é que têm que transmitir essas notícias, sejam elas reconfortantes ou não. Então, é muita coisa para gerir. Que conselhos positivos é que dá para os nossos telespectadores para que tenham um sistema nervoso saudável? Vamos repetir aquilo que dissemos, mas não é mais repetir. Portanto, é a higiene do sono, horas de sono, repousantes, é importantíssimo. Desculpe, e aí na questão do sono convém ter uma rotina? Convém ter uma rotina, uma hora certa de deitar, uma hora certa de levantar, não ver televisão na cama, não... Telelobem, esqueçam. Exatamente, isso é uma regra de ouro. E tentar, se tivermos uma rotina, é difícil, é mais fácil depois mantermos um sono repousante, porque os vários ciclos de sono, se nós formos interrompentes, se interrompe-se, volta-se ao princípio e, portanto, não conseguimos fazer a nossa limpeza daquilo que se vai acumulando durante o dia para estarmos aptos no dia seguinte com toda a atenção e capacidade de memória que devemos ter. É a higiene do sono. Exatamente. Que é muito importante. Exatamente. Pronto, sono, exercício físico, voltamos, não é demais exercício físico, nunca é tarde para começar. As pessoas às vezes dizem, ah, nunca fiz, agora não é agora. É, é. É, é em qualquer altura, nem que sejam caminhadas. Exato, era o que eu lhe ia dizer, nem que seja uma caminhada de 30 a 40 minutos. Está perfeito. Não é passeio, atenção, é uma caminhada. Exige um bocadinho de marcha, não é? Exatamente, mas nunca é tarde e já se provou que tem benefícios mesmo em atrasar a doença. Não há nenhum medicamento que atrase as doenças e o exercício já demonstrou que sim, portanto, estamos à espera de quê? Este medicamento não tem contraindicações. Exatamente. Então, falámos do sono, o exercício físico. E manter-nos ativos do ponto de vista cognitivo, a leitura, palavras cruzadas, jogos, manter-nos em sociedade, em convívio, isso também é fundamental porque isso vai diminuir outro tipo de doenças como a depressão, como a ansiedade, que muitas das vezes provocam sintomas parecidos com a demência. Portanto, temos que ter atenção a isso. Mantenhamos a nossa vida ativa, estilos de vida saudáveis, a alimentação acredito também seja muito importante, alimentos saudáveis, claro, uma vez por outra, mas que no nosso dia-a-dia nós cuidemos de nós, cuidemos do nosso corpo, cuidemos da nossa mente, cuidemos do nosso coração. Isso é extremamente importante para que nós possamos, quem está jovem, vir a ter uma velhice mais tranquila e para que estas doenças, mesmo que nós tenhamos predisposição genética ou não para este tipo de doenças, elas possam evoluir, não de uma forma galopante. Então, fica aqui a dica e o nosso programa está mesmo a chegar ao fim. Uma mensagem para quem nos acompanha neste momento, para quem está lá em casa. Coragem, algum sintoma, procurem ajuda, porque estamos cá para ajudar e para sossegar e para ajudar, portanto, e os estilos de vida não vamos esquecer. Sono, exercício, atividade cognitiva, fundamentais. Doutora Rita, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa e quero desde já, aqui na pessoa da doutora Rita, dar-vos parabéns a todos os profissionais de saúde, que neste tempo de pandemia têm ajudado tanta gente e têm colocado muitas vezes a sua vida pessoal em prol de todos aqueles que precisam de ajuda. Então, os nossos parabéns, muita força, muita coragem, porque vocês estão mesmo na linha da frente e merecem todo o nosso apoio. Da parte da Canção Nova, somos uma comunidade católica, estaremos sempre a rezar por vós para que vocês continuem a desenvolver a medicina e a cuidar de nós tão bem como têm feito. Muitos parabéns e até ao próximo programa, se Deus quiser, que Deus vos abençoe e continue com a nossa programação e cuide de si, porque há a cuidar de si e também está a cuidar dos outros. Muitos parabéns e até ao próximo programa.